Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Nós iremos falar aqui dos lançamentos de março. Esse começo de ano está maravilhoso para jogos, a carteira chega, chora, né? Janeiro, fevereiro e agora março com bons títulos. Títulos um tanto desconhecidos que podem ser interessantes e também títulos um pouco maiores ali que está até no radar da galera. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual desses aqui você está mais animado. Eu já meio que até sei a resposta. Então, se a gente começar o vídeo, não se esqueça, likezão, se inscreve aí e vem comigo. Ravenbound é um jogo indie de mundo aberto e rugelite, onde você vai controlar ali um corvo, uma espécie de deusa, entidade, que a cada vez que você falece no jogo, você joga com um novo personagem, né? Em homenagem a essa entidade do corvo, onde você pode se transformar num corvo e andar pelo mundo aberto. O jogo possui vários reinos diferentes e cada reino você tem um objetivo. Você vai explorar, derrotar, tem vários grupos de inimigos, assentamentos ali perto, onde você precisa derrotar um chefão principal para você poder ir para o próximo e assim vai. O jogo está até interessante, ele tem até uma vibe indie, mas parece um joguinho até bem feito vendo as gameplays ali, o combatezinho dele parece legalzinho, o mundo aberto dele está até bonitinho assim, e é um jogo que ele te induz a você perder, e conforme você vai perdendo, você vai evoluindo o seu personagem aos poucos e começa a progredir no jogo, um rugelite da vida padrão, né? Esse jogo aí me chamou bem a atenção, de certa forma, e se eu conseguir, eu vou tentar jogá-lo para ver qual é. Um dos títulos mais esperados, principalmente pela galera do Game Pass, porque ele vai sair no dia 1 do Game Pass, é o Long Fallen Dynasty. Dos mesmos desenvolvedores de Nioh 1 e Nioh 2, a Teen Ninja traz um novo jogo aqui, aos moldes do Nioh, mas também com alguns sisteminhas novos. É um jogo de ação, estilo Souls, onde você tem uma elevada dificuldade, e que aqui agora se passa na mitologia chinesa. Um jogo onde a gente tem um sistema novo, que é o sistema de moral dele, onde você derrota inimigos, a sua moral aumenta, fazendo você levar menos dano. Entretanto, o oposto também acontece, você pode levar a moral do inimigo, e esse inimigo ficar mais forte, e você mais fraco. Além de você ter os espíritos ali que você pode usar, magias, uma diversidade de arma e armaduras, é um dos jogos que eu mais estou esperando aí, deste mês. Eu quero muito jogar, quero muito tentar cobrir aqui no canal para vocês, porque é um gênero que a gente gosta bastante, e o Nioh nunca decepcionou, e eu acho que esse jogo aqui pode dar bem certo, porque eu acho que não tem muito erro, a mesma formulazinha ali com algumas modificações, então tem tudo para dar muito certo. Eu joguei a demo dele, a primeira demo que teve, que agora está tendo outra, porque você pode testar, inclusive, no PC, e eu gostei bastante do que eu vi, e era mais ou menos o que eu esperava. Já no suitão brabo, nós temos o Bayonetta Origin, Chereza and the Lost Demon, é um jogo que conta ali a história de antes da personagem se tornar a Bayonetta, é um jogo, sim, do Bayonetta, que é diferente dos Bayonetta, ainda é um joguinho ali de ação, mas ele tem um foco mais aventura, é uma visão isométrica, com até algumas resoluções de puzzles e tal, e promete incrementar um pouco mais deste universo, principalmente para quem é fã de Bayonetta, entender um pouco mais do background, é um prequelzão bem oranges mesmo, desta franquia, que é muito bem conceituada, muito bem aclamada, e espero que eles consigam adotar bem esse novo jogo aí, porque é um jogo diferente do padrão do Bayonetta, e espero que eles consigam fazer um bom serviço aqui neste game, vai. Chegando aí também este mês, um jogo que a gente comentou há poucos dias aqui no canal, Black Faith. Esse jogo também é um jogo do gênero Souls-like, mas que também adota um pouquinho ali de Shadow of the Colossus, um tiquinho de parkour com Assassin's Creed, e também você poder mergulhar profundamente em águas, que dá algumas diferençazinhas para o jogo. É um jogo obscuro, com o mundo aberto, com cenários bem ali bonitos até, são cenários grandes, expansivos, que você parece que é uma formiguinha no meio deste local, com inimigos gigantes, épicos, inimigos mais normais. Um jogo onde você tem a oportunidade de customizar o seu personagem em questão de armas, armaduras, builds, fazendo ali o seu estilo de gameplay. É padrão jogos de RPG, que te dão esta oportunidade de modificar ali o armamento, as classes do seu personagem. É um jogo que estou ali querendo ver qual vai ser a dele. Pode ser sim um bom Souls-like, ao mesmo tempo que ele mira em diversas coisinhas ali, em diversos gêneros. Espero que eles consigam fazer um bom jogo, até porque este jogo está sendo desenvolvido por apenas três pessoas, cara. E se você for ver, parece bem grandioso para um jogo de três pessoas. Já indo para um jogo bem mais underground, nós temos o Mato Anomalies, que é um RPG de turno que leva os jogadores para uma jornada numa cidade neofuturística ali, asiática. Esse jogo me deu uma vibe um pouquinho persona. A arte dos personagens ali, quando aparece em texto, por exemplo, eu achei muito bem bonita, muito bem desenhada. Nesse jogo ali, você vai investigar anomalias ali, que tem nesse local. Então ele tem uma pegada investigativa também, né? E ao mesmo tempo tem o combate por turnos do jogo, tudo numa vibe JRPG, com bastante diálogo, texto, personagens ali. E é um jogo ali nichado e pouco falado aí. Mas que, pelo menos o visual da cidade, eu achei deveras interessante aí. E nós temos ele, né? É o Resident Evil 4 Remake, moleque! Pois é, Resident Evil 4 Remake. E esse aqui não tem como. Esse aqui é o líder number one ali, que a galera tá animada pra jogar. Resident Evil 4 é um sucesso absoluto. E a gente nem precisa falar que ver ele sendo refeito, e da forma que tá se apresentando, ser visualmente, tá lindo. O jogo tá muito bonito, tá muito... Assim, chama muito atenção o visual, né? Ali agora os novos visuais do Leon, da Ashley. Cada trailer, cada teaser desse jogo deixa a galera mais animada pra jogar. Resident Evil 4 é um jogão. E aqui a Capcom, né? Vai refazer o jogo. Desta vez, né? Pelo menos estão falando que não vão cortar nada, como aconteceu no Resident Evil 3 Remake, que foi uma pequena decepção ali. Vamos ver, porque o 4 é um título de peso ali da série Resident Evil, um dos maiores, ou maior. Enfim, e é o mais hypado desse mês, sem sombra de dúvidas. E, né, competindo de certa forma, pelo menos nos PCs, nós temos o The Last of Us Part 1 vindo agora para os computadores. E agora que a gente vai ver se realmente esse jogo vai ter um grande público no PC, né? Porque a Sony lançou uns jogos aí, recentemente, que a galera da Steam não abraçou muito, não. Tudo bem que o marketing foi bem pífio, como foi o caso do Returnal, mas The Last of Us é um patamarzinho diferente, né? E agora a gente vai ver para que veio o The Last of Us Part 1. Porque para os consoles ele não vendeu tanto assim, né? Porque a galera já tinha jogado, ele não datou tanto. No PC pode ser uma outra história, porque muitos que têm PC não têm um console e nunca jogaram. E vai ser a primeira oportunidade. Então, pode ser um jogo aí que chame muita atenção da galera do PC. E um outro jogo que agora é o contrário, né? Que ele está no PC e está vindo para os consoles é o Little Witch no beta. Cara, esse joguinho, eu tenho que zerar ele. Eu joguei umas boas olhinhas dele. Ele é muito divertidinho. Ele é um Souls-like, mas meio kawaizinho, onde você controla esta bruxinha ali pelas dungeons. E não se enganem pelo visual, porque esse jogo é bem hardcore, tá? É um jogo onde você usa magias, mas que você também, né, usa ataques próximos, porque você recarrega a sua mana atacando os inimigos próximos. Então, você tem sempre essa estratégia ali de ficar alternando os ataques, esquivando com a personagem. Os chefes ali desse jogo podem ser muito complicados. É um joguinho divertido e agora, vindo para os consoles, está vindo para o Playstation e para o Nintendo Switch. É um joguinho que eu não vi o preço dele ainda. Se estiver muito caro, espera uma promoção e joguem, porque o que eu joguei dele me diverte bastante. E nós temos o Crime Boss Rockite City. Esse jogo aqui deve ter gastado 90% do orçamento dele apenas no casting, porque a gente tem ali atores famosos fazendo os personagens como o Michael Madsen e o próprio Chuck Norris, que não é um personagem jogável, até porque se fosse o jogo ia durar um segundo. Esse aqui é um jogo tipo meio GTAzinho, com, sei lá, um payday da vida, porque ele é um jogo ali de primeira pessoa, onde o líder do crime da cidade foi de base e aí, agora está meio que aberto a vaga e aí você tem que tentar se provar e subir neste mundinho aí. Então vamos ter várias missões, guerras de território, e blá blá blá, muitas coisinhas para fazer neste jogo. Vamos ver o que vai ser dele aí. Ele parece estar interessante graficamente e vamos ver todo esse orçamento que foi gasto nos atores se sobrou um pouquinho para terminar o jogo. E por último nós temos mais um daqueles indizinhos desconhecidos que é o Oni, Road to be the Mightest Oni. Você vai jogar com um pequeno Oni, que é do folclore japonês, são tipo aqueles diabitos do folclore japonês, onde você vai ter um mundo ali para explorar, de ação, e você vai jogar com ele com outro personagem que ao mesmo tempo ele suga a alma dos inimigos ali. Então você vai utilizar esses dois personagens ali no combate conforme você explora este mundo que é bem ali solitário e desolado. Parece um jogo fofinho, mas não sei muito como que vai ser a recepção e como ele vai ser de fato. Mas vendo os teaserzinhos ali parece um joguinho minimamente interessante. Ainda mais para quem curte esse folclore japonês. E é isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar aquele seu like padrão, se inscreve aí no canal, um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!